Música Quem vai nos julgar Quem vai me partipular Que o sol da manhã antes de sonhar Vê o seu filho que me faz com o pão Ninguém vai nos julgar Ou se eu te julgue a alegria Não sei se me entende bem Sei que eu acho quando eu vou adorar Se você não ama ninguém O que eu vou discutir agora Sua vida louca Qualiza de minha boca Ensina a pensar Ensina a me mexer na boca Minha boca Ensina a ser vida louca Ensina a me afoga Faz boca a boca E uma mentira Que hoje é só pra limitar Quem vai nos julgar Se eu soubo desse pouco aqui Foi Deus que me criou assim Que o sol pode ser É que eu te amo É que eu te amo E nem eu te amo Não, não posso ser Amor Com a tua hipótese Com quem se ama Com a de Que tu pesquisa É que eu te amo E nem eu te amo Mas eu quero com você É que eu quero com você É que eu quero com você É que eu quero com você Vem! Se você me quer também E sabe a nada de boa De se alçar Contigo da minha boca O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu, me adivinco Depois de você Volto o seu, me adivinco Vamos, bate a boca Se está bem gentil Feita na boca Pode ser até que você não me demora É viver no espaço De uma pancada entronar Muito forte Aqui ó Tá, 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 tá Tassia Tá, tá, tá Tá, tá, tá Vem! Tá, tá, tá Tá, 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 tá É demais! Foi demais! Foi demais! Só! Acê é um whetro, coração! É eu! É eu!